Se você curte jogos de terror no estilo reporter, tem um motivo para comemorar, fique sabendo que a desenvolvedora A Game, que é a mesma que fez o reporter The Sun, entre outros jogos aí de terror, acaba de publicar no seu YouTube oficial um jogo chamado Paranormal Territory 2. 7 minutos de gameplay dentro da casa mal-assombrada que segue o estilo do reporter, onde você tem que desvendar mistérios e coisas paranormais vão acontecendo nesse meio tempo. O jogo parece estar bem bonito, ambientado, e com certeza vai ter uma história que vai te prender e te causar arrepios fúnebres com essa jogabilidade bem basicona de clicar em objetos, descobrir enigmas e avançar no mapa intercalando com alguns sustos casuais. Eu vou deixar esses 7 minutos de gameplay rolar aí para você ter uma prévia do que está por vir, ainda não tem data de lançamento, entre outras informações, entretanto se você é um amante de jogo de terror, fique atento que o jogo já lançou o gameplay, possivelmente já está a caminho. E o que eu tenho para falar é que possivelmente ele será pago, porque o reporter também é pago, mas são jogos que compensam demais você adquirir. No mais é isso, espero que você tenha gostado da notícia, se gostou não se esqueça de avaliar deixando o seu gostei, se não é inscrito inscreva-se no canal, comente e ative o sino. No mais é isso, tamo junto, eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. 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 Vamos lá.